Olá, olá, seja muito bem-vindo ao seu programa, Maria Helena, que é o seu ponto de equilíbrio. Começamos consigo mais uma semaninha cheia de energia positiva e por falar em energias positivas, hoje vou falar-lhe sobre um cristal muito especial que ajuda a proteger a sua energia e vai ainda conhecer as previsões para o seu signo. É claro que sim, que eu conto-lhe tudo. Vamos também ter consultas, portanto fique desse lado. E agora você está a ver com a cartinha na mão, é a cartinha do dia. Esta cartinha diz-lhe que saiu Jesus e diz-lhe que está consigo neste momento a procurar a solução para que você compreenda a solução daquilo que tanto preocupa. Portanto, hoje Jesus está consigo. Jesus está hoje consigo e sempre. Vamos então, vamos então, meu angelinho, vamos lá continuar. Já sabe, se quer ter uma consulta comigo e ter assim uma orientação sobre qualquer assunto da sua vida, e inscreva-se através do número de telefone habitual. Qual é o número? É este? Mais 351, seguido 210-929040. Ou então também pode enviar um e-mail para amigamarielena.pt. Portanto, manda a sua pergunta porque eu respondo sim senhor. Respondo a todas as pessoas. Claro que são muitas e eu tenho ajuda para conseguir responder a tudo. Vamos então ao tema do dia. Venha daí comigo. Hoje vou falar-lhe sobre o cristal Onyx que ajuda a proteger a sua energia e eu trago aqui um molete muito, muito especial. Ele é um pêndulo, como você pode ver, que pode-se usar para fazer perguntas. Portanto, se você quiser fazer uma perguntinha com o seu pêndulo é assim. Você faz a pergunta e depois se for sim, o pêndulo gira para a direita. Se a resposta for não, o pêndulo gira para a esquerda, está bem? E também ajuda a estar sempre, sempre protegido porque o cristal Onyx é o cristal mais poderoso que existe para proteção de energias negativas. Só se quiser usar este pêndulo como fio, também pode usar porque fica-lhe muito, muito bem, está bem? Afasta também pensamentos negativos, atrai positivos e também faz com que você se afaste do passado e tenha assim mais equilíbrio na sua vida, está bem? Então já sabe que este cristal é muito, muito bom e deve ter sempre consigo para ajudar a curar as mágoas, como eu disse do passado, libertar-se e seguir em frente com a sua vida. Portanto, já sabe que é um cristal muito bom. Vamos então agora já continuar, continuar com as nossas previsões. Quer as previsões para hoje? Eu sei que sim. Bora lá! Começamos, como habitualmente, com um carneiro. Pode ter um reencontro assim, desesperado, com alguém muito especial. Olá lá, que coisa boa! Touro, vem aí surpresas e notícias positivas no seu trabalho. Aproveite que bem merece. Gêmeos, hoje pode ter que tomar uma decisão difícil na sua vida, mas você vai tomá-la com serenidade. Caranguejo, tenha espírito e iniciativa. Vá em frente com as suas ideias. Você está certo. Leão, anda um pouco em baixo. Vá lá, alegre o seu coração. Não o quero ver assim. Alegre o seu coração. Virgem, hoje no trabalho é preciso estar mais atento. Abra as pestanas, meu angelinho, está bem? E agora, quero uma consultinha. Eu também. Bora lá, vamos ver que pergunta é que me vão fazer. Olá, olá! Eu acho que já tem alguém em linha. Será que tem? Eu estou sempre a ligar para o céu, porque eu estou sempre a ligar para os anjos lindos. Estou a falar com alguns... Oh, tem sim, senhora, um anjo lindo. Olá, estou a falar com quem? Olá, Dona Maria Helena. Olá, querida. Estou a falar com quem? Estou a falar com a Joana. Joaninha, sim, senhora, Joaninha. Está-me a ligar de onde, Joaninha? Não estou a ligar, mas é de França. É de França? Muito bem, de França. Sim, sim. Ui, ui. Que idade tem, Joaninha? 33. 33. Tem uma vozinha de menina muito... Olha, qual é o seu signo? É escorpião. Escorpião, determinada. Quando quero uma coisa... Mas eu quero, mas eu quero porque eu quero e porque eu quero e eu não descanso enquanto não estiver, enquanto não fizer. É verdade? É verdade. Muito bem. Joaninha, diga-me então, o que é que quer perguntar às cartinhas da Maria Helena? É para perguntar se... Porque como estão nos trajeram, é para saber se consigo um dia ir para Portugal. Pronto, você quer vir para cá morar outra vez para Portugal, regressar à sua terra, é isso? Sim, sim, sim. Muito bem. Então vamos ver se um dia volta também. Você é tão jovem, não há de voltar, credo, ou está aqui? Pois, é que estamos cá, estou cá sozinha com... Com quem? Com a minha filha, com o meu marido e... Ah, muito bem. É um pouquinho chato. Pois é que eu já fui imigrante também, eu sei que custa muito estar longe da família, mas agora França e Portugal é tão perto, não é tão perto. Eu fui para a Amazónia, fui lá para o Brasil, para a Amazónia, era um bocadinho mais difícil. É mais longe. É, era mais difícil naquele tempo. Então vamos ver. Sim, senhora, vai voltar para Portugal. Sim, senhora, sim, senhora. Você tem assim, tem aquela ideia, ai não, eu não vou voltar, vem voltar, vem voltar, sim, senhora, vai voltar para Portugal, as coisas vão correr bem, portanto tirem esses pensamentos. Você tem uns pensamentos um bocadinho negativos, não tem às vezes? Sim, tenho que ser que as coisas não correm bem. Eu sei, eu sei, eu sei, vá. Pense positivo, comece a agradecer as coisas boas que tem na sua vida e a sua vida vai correr muito, mas muito melhor. A resposta é que sim, comei para Portugal e que vai correr bem e vem mais depressa do que você pensa, porque as cartas, sim, as cartas são muito boas. As cartas que eu tenho aqui são muito boas. Você agora está aí para crescer, para amadurecer, para se tornar uma pessoa mais sábia, está a compreender com a sua família, mas depois você vem, as coisinhas vão correr bem. Você, você já tem cá a casa? Ainda não, mas já estamos à procura. Pronto, mas é, você vai arranjar cá uma casinha. As cartinhas dizem isso, vai arranjar cá uma casinha, como você quer, vai, sim, senhora, vai arranjar uma casa, as coisas vão lhe correr bem. Claro que vai ter altos e baixos como toda a gente, não é, até vir para cá. E depois mesmo cá também vai ter altos e baixos, porque a nossa vida é feita assim, é feita de coisas boas e outras menos boas. Mas no cômputo geral vai correr muito bem. E as coisas vão correr bem com o marido e com a família, junto, assim, vai correr tudo bem, não é? Vai correr tudo bem, porque é assim, minha querida, nós é que fazemos a nossa vida. Pois. Se você fizer para correr bem, vai correr bem. Se você aceitar as diferenças das pessoas da sua família, vai correr bem. Está a compreender? Porque as coisas correm mal, normalmente, quando a pessoa quer impor-se aos outros. Agora, quando nós compreendemos que os outros são o que são, não é? E os aceitamos com sessão e fazemos a nossa vida, não é? Fazemos a nossa vida e temos sempre também o bem dos outros, portanto, o bem de todos em comum. Está a compreender? As coisas correm bem quando nós pensamos, eu quero que isto aconteça na minha vida, mas para o bem de todos. É uma coisa, é um discurso e é uma maneira de estar que agora acho que não está muito na moda. Está a ver? Não dá muito share na humanidade. Agora não. As pessoas estão todas eu, 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 mas é nós. Portanto, que as coisas corram para si, para o bem de todos e vai correr. Está bem, minha querida? Sim, sim, ok. Vá, tenha fé, tenha esperança que tudo vai correr bem, está bom? Vá, é o que importa. Um beijinho de grande. Eu vou fazer por isso. Vá, é assim, senhora, todos os dias. Um beijinho de grande. Um beijinho de grande. E está na altura de voltarmos às previsões. Bora lá. Continuamos com o balanço. É um bom dia a nível familiar. Tenho o respeito e a admiração das pessoas que o rodeiam. Que bom, é porque você se dá ao respeito. Escorpião, hoje pode concluir um projeto muito importante na sua vida. Fique feliz que bem merece. Sagitário, está na altura de começar uma nova fase na sua vida amorosa. Liberte-se do passado, meu anjo lindo. Capricórnio, hoje é um bom dia para desenvolver novos projetos. Acredite em si, você vai conquistar os seus objetivos. Aquário, hoje a sua ajuda vai ser preciosa para resolver um assunto familiar. Portanto, muita calma. Peixes, no amor esteja mais atento. Ouça bem a sua intuição. Ela é a sua melhor conselheira. E agora você quer saber o costume. Quais são os signos melhores e os menos bons? Então eu vou lhe dizer que os signos que estão mais favorecidos hoje são Leão, Balança e Capricórnio. E os menos favorecidos? São Leão e Sagitário. Meu anjo lindo, eu conto-lhe tudo. Já lhe falei sobre todos os signos, é ou não é? Por hoje estamos mesmo a terminar. Falei-lhe sobre o pêndulo de cristal Onyx. Um podcast que eu tenho aqui. Um poderoso amuleto que ajuda a proteger a sua energia. E para si que acredita no poder dos cristais e gostava de ter um pêndulo de Onyx para você fazer as suas perguntinhas. Já sabe, para a direita é sim, para a esquerda é não. Sabe o que é que você vai fazer? Vai ligar já para o mais 351 seguido 210-929-040. Ou então envia um e-mail para amigamarielena.pt e diz assim, eu quero o meu pêndulo, está bem? E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio, seja mais claro, diga o que sente, abra o seu coração com sinceridade, confie. Vai correr tudo muito, mas muito bem. E sabe uma coisa? Eu gosto tanto de si. Eu gosto tanto de se.